A Sessional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, possui as Comissões de Estudo de Compliance e Direito Tributário, tem a honra de recebê-los para o Congresso de Compliance Tributário, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Ana Cláudia Lorenzetti Leme, membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Boa noite a todos. Eu queria agradecer imensamente a presença dos nossos participantes, dos nossos palestrantes, que aceitaram aqui o nosso convite para compor aqui esse nosso segundo painel do nosso primeiro Congresso de Compliance Tributário, que foi feito em organização compartilhada entre as Comissões de Tributário e de Compliance da OAB São Paulo. Não vou me alongar para a gente ter bastante tempo da disposição dos brilhantes palestrantes que vão compor o nosso painel e também, eventualmente, termos tempos para debates no final. E eu vou começar passando a palavra aqui para a Pilar Coutinho, que é a nossa... Pilar Coutinho Eloy, nossa primeira palestrante. A Pilar é professora da PUC de Minas. Ela é palestrante e vai palestrar aqui para a gente nesse primeiro momento. E a gente parabeniza e agradece aqui o convite da Pilar pela participação aqui no nosso evento. Pilar, palavra com você. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Gostei. Objetivo. Eu agradeço pela possibilidade de estar aqui conversando com esses assuntos que são tão conectados como é compliance e a questão da tributação. Então, também vou ser objetivo. Vou agradecer genericamente a todos os presentes pelo convite, pela oportunidade, todos que estão a nos ouvir. E vou tomar a liberdade já de compartilhar a tela com você. Bom, a abordagem que eu vou propor aqui vai ser uma abordagem que vai conversar com as palestras subsequentes é sobre por que nós temos que adotar métodos de solução de conflitos tributários. Porque o futuro da exigência tributária existe novas formas de enxergar a exigência dos tributos. E para falar desse assunto, que não é um assunto exclusivo brasileiro, que a gente tende a achar que, como a tributação brasileira é muito complexa, a gente precisa de algum milagre para resolver tanto a questão da incidência quanto a questão da exigência. Mas, na verdade, a complexidade dos sistemas tributários não é uma exclusividade nossa, é uma realidade que vem em todos os países e que se torna mais frequente na medida em que as nossas economias se tornam mais complexas, intrincadas, ligadas e, de certa maneira, criativas. Essa semana, eu ouvi falar de um caso que eu achei delicioso, fofoca de tributarista. A gente gosta de certos tipos de casos, que é a situação da OnlyFans na Europa. O que é a OnlyFans? A OnlyFans é um serviço que começou para as pessoas terem acessos exclusivos a conteúdos produzidos por pessoas normais, amadores, e acabou virando um lugar, vamos dizer assim, de nudez, de nudes, etc., em que você paga para ter acesso a um conteúdo pornográfico ou semi-pornográfico. Então, eu tenho aqui os modelos, ou os modelos, uma plataforma no meio do caminho e consumidores. E qual é o sofrimento que a gente pode ter em relação à possibilidade de tributação? A gente pode ter dúvidas, e aí tanto no sentido do planejamento tributário, quanto do contribuinte, quanto da fazenda pública, quem está prestando serviço para quem na OnlyFans? É a plataforma, ela intermedia serviços? A OnlyFans presta serviço para as pessoas que entram nesse site ou nos modelos e modelos, os modelos que estão ali exibindo, né? O que tem para exibir, né? Exibindo o que elas tiverem que exibir. Esse problema, que já é um problema dentro de um território nacional, na União Europeia, ele se torna um problema com outros vieses e que lembra muito os problemas que a gente tem no Brasil, na medida em que eu tenho vários países, esse problema surge antes da saída do Reino Unido da União Europeia, em que eu tenho Itália, Reino Unido, Holanda, ou Portugal, Reino Unido, e etc. o país onde está a OnlyFans, né? E poderia ser outro serviço similar, né? O país onde está a modelo ou modelo e o país onde está o consumidor daquele produto. Qual o país que é legítimo para exigir tributos sobre esse tipo de situação? Eu tenho uma plataforma registrada em um país e possivelmente fornecedores e consumidores que podem estar, na verdade, em qualquer país do mundo. Na medida em que a gente tem esse tipo de operações intangíveis, a complexidade do sistema tributário ela vai evoluindo, se tornando mais profunda e gerando novos desafios. Esse é só um exemplo de como as mudanças econômicas, como a maneira como se vende, se gera valor, cria desafios para a exigência de tributos. E aí eu proponho uma reflexão. Será que todos os sistemas fiscais são complexos? A gente adora falar, né, que no Brasil o sistema tributário é complexo, eu não estou negando isso, mas na verdade, quando a gente começa a ver de uma perspectiva global, todos os países lidam com a complexidade dos fatos. No nosso exemplo, quem presta serviço para quem? Onde que está sendo gerado o valor? E qual o serviço que está sendo prestado? A gente lida também com a complexidade da linguagem. A legislação europeia, ela tem uma tributação específica para uma maneira de tributação específica do consumo, quando eu estou trabalhando com intermediário. Mas o que é um intermediário? Uma plataforma em si uma intermediária? Ali eu tenho duas operações ou uma operação? Esses desafios vão tropeçar numa questão de perspectiva e que, naturalmente, as receitas, as autoridades tributárias, tendem a interpretar a legislação de uma maneira em que elas consideram mais adequado para chegar a mais fatos tributáveis e o contribuinte também tende a interpretar a legislação de maneira em que ele viabilize a menor tributação possível. Isso tudo, que sempre aconteceu na esfera tributária, isso não é novidade, vai encontrar com o tal do mundo VUCA, um mundo que é extremamente volátil, incerto, complexo e ambíguo. A nossa até curiosidade sobre OnlyFans, sugar daddy da internet, as coisas que estão chegando por aí lidam com essa ambiguidade desse mundo novo, com novas possibilidades de geração de valor e, portanto, novas possibilidades de tributação. E o direito, ele necessariamente lida com a linguagem. A linguagem é o instrumento e, para nós, advogados, muitas vezes, um brinquedo, a gente sente um prazer de encaixar e reempaixar a linguagem e é um limite. Encaixar e encontrar esses três elementos sempre vai ser complexo. na medida em que uns, com a mesma linguagem, vão encaixar de maneira diferente as diversas normas tributárias para chegarem a uma determinada conclusão e situação, enquanto outros, de outras maneiras, vão encaixar determinadas normas para chegar a outras conclusões. Porque, voltando no nosso exemplo, eu não estou usando um exemplo fora do Brasil à toa, se na União Europeia existe uma diferença de tratamento tributário quando eu tenho uma operação que é de negócio para negócio e uma operação de negócio para consumidor. Se aquele modelo, aquela modelo, entrega o serviço por meio da plataforma tributação e funciona de uma maneira, se aquele modelo, aquela modelo, entrega aquele serviço direto ao consumidor final, a tributação é de outra maneira. A linguagem é a mesma, a maneira como se organiza a linguagem muda de acordo muito com a perspectiva de quem interpreta aquela linguagem. Isso tudo em um mundo em que aquela nossa percepção de subsunção como encaixe fácil do fato à norma se torna mais desafiante e no direito tributário em que nós temos um fenômeno econômico, claro, que se depara com uma previsão jurídica, que deve ser revelado em alguma perspectiva contábil e que hoje se encontra no tecnológico, não só na medida em que tantos fatos tecnológicos são tributáveis, quanto porque a gente usa de sistemas de informação para gerar a informação, gerir a informação e realizar a apuração do tributo. Essa perspectiva interdisciplinar também auxilia ou é parte do motivo pelo qual o fenômeno da incidência e da criação de tributo é tão complexo. Então, nós temos dificuldades em saber se há tributo, em que medida que há tributo, como há tributo e, por um outro lado, temos a necessidade de exigir esse tributo que já nasce permeado ou não nasce permeado com tantas dúvidas. E a gente tem um meio muito tradicional, um meio tradicional de cobrança do tributo. Ocorreria o fato gerador, esse fato gerador se consolidaria na constituição do crédito tributário por meio do lançamento, teríamos um processo administrativo do qual teria a constituição definitiva do crédito tributário e assim sucessivamente. Essa linha do tempo que a gente criou para a exigência do tributo, ela tem pressupostos lógicos, uma visão de interesse público específica, é uma visão de interesse público em que o interesse da administração pública de arrecadar em certa medida é superior ao interesse do contribuinte em só pagar o que ele acha e considera que é devido. Uma visão de participação democrática em que você participa na formação da norma no processo legislativo e depois você tem o direito de contradizer em uma maneira na apresentação dos seus recursos e defesa. O lançamento como ato da autoridade tributária enquanto isso hoje na realidade em que vivemos é quase um romance inexistente, o tributo hoje ele é cobrado, o primeiro ato de cobrança dele na verdade é privatizado, quem hoje realiza apuração do tributo inicial é o contribuinte a cargo do contribuinte e portanto os erros as situações etc. decorrem da atuação do contribuinte inicialmente sem uma orientação clara expressa e direcionada de como que essa interpretação deve ser feita dos seus limites. Diante desse cenário do fracasso dessa linha do tempo inclusive da execução fiscal a gente tem visto meios alternativos aspas em que a fazenda tem utilizado para realizar a exigência desse tributo e levar ao pagamento o uso da denúncia espontânea como um mecanismo de coação o protesto da dívida tributária a inclusão do nome dos devedores em cadastros de devedores em alguma medida até mesmo a transação na medida em que ela é vendida como uma maneira mais fácil de resolver suas dívidas tributárias ao mesmo tempo será que a gente não poderia pensar em outros caminhos embora a transação tenha lá suas vantagens mas eu creio que outros falaram mais profundo sobre esse assunto mas será que além da transação além dessa possibilidade de uma semi negociação será que a gente não precisa pensar em outros caminhos para viabilizar que essa relação que ainda é o fisco contribuinte em alguma dose eterna de um litígio seja superado na medida em que a legislação tributária ela é necessariamente complexa e sua aplicação é difícil a gente sempre bate na necessidade da reforma tributária a gente sempre bate na necessidade da revisão da lógica dialógica processual litigiosa a gente sempre bate na criação de tribunais especializados numa aceitação da transação tributária perene que não seja uma coisa pré-pandêmica pandêmica mas que continue no tempo mas a gente talvez precise de mais os italianos tem uma expressão e eu até esqueço de destacar que está correta a escrita que a consertação de vontades ao invés do conserto das vontades o que que eles querem dizer com essa expressão consertação das vontades a interpretação da legislação tributária ela não deve decorrer exclusivamente tão pouco do que o fisco acha ou do contribuinte do que o contribuinte acha ela deve decorrer de um diálogo mais profundo em que pode você pode levar a criação das soluções e da interpretação correta e aí dentro dessa possibilidade de consertar as vontades ao invés de fazer um conserto daquilo que o contribuinte faz nessa privatização da aplicação da legislação tributária a gente pensar em novos caminhos possíveis para resolver a necessidade de aplicação e exigência dos tributos sem necessariamente partir do pressuposto do litígio ou então da exclusividade dos tribunais tradicionais para solucionar a exigência do tributo mecanismos como a arbitragem arbitragem tributária mecanismos como a prévia discussão do acertamento da dívida tributária antes do lançamento com o contribuinte de maneira em que a gente consiga construir a norma tributária de uma maneira dialógica diante desse mundo complexo e portanto a gente tem que refletir qual o futuro dessa relação jurídica tributária a gente vai continuar com essa visão tradicional de que o interesse público se realiza de maneira de alguma maneira de maneira unilateral em que o interesse público se dá na arrecadação ou vamos abraçar métodos alternativos de acertar ou seja de descobrir o que é devido como é devido e também de exigir o tributo agradeço a todos a atenção meu nome é Pilar Coutinho e estou disponível para continuar esse diálogo nas redes sociais Pilar muito boa sua exposição parabéns eu fui breve na minha apresentação porque eu sabia que eu não precisava me alongar e precisava passar as palavras para você que tão brilhantemente tratou aí do tema trazendo algumas reflexões que são importantes e vão fazer o gancho agora com os demais palestrantes que vão tratar desses métodos alternativos do que a gente tem hoje em termos de métodos alternativos para solução de conflitos em matéria tributária que tem feito cada dia mais o dia a dia tem se tornado rotina para nós para os advogados que trabalham na área tributária e é com base nesse gancho aí da tua palestra das tuas provocações que eu vou chamar a nossa próxima palestrante que é a Juliana Furtado Costa Araújo a Juliana é professora da FGV São Paulo e é também procuradora da Fazenda Nacional com bastante expertise e atuação acadêmica em relação a essa matéria então Juliana passo a palavra a você e agradeço mais uma vez pela sua presença e participação aqui no nosso congresso Obrigada Ana a alegria é toda minha eu não sei se é possível parar de compartilhar a tela eu não sei se é com a com a com a organização ah é agora eu parabenizo a Pilar pela palestra vou aqui continuar falando sobre o tema dos meios alternativos de solução de controvérsias agradeço muitíssimo o convite feito pela OAB São Paulo em especial pela simpatia de sempre da Ana Cláudia é uma alegria compartilhar esse painel com amigos de longa data Paulo Conrado Diego Diniz e conhecer aqui a Pilar que brilhantemente aqui tratou do tema com uma ótica muito interessante então vamos aqui da início a falar da transação tributária realmente como a Ana colocou esse é um tema que eu tenho me dedicado nos últimos anos e na verdade começamos a estudar a transação eu, Paulo Diego antes de termos a ANT então transformada em lei e desde lá no IBET vínhamos estudando os reflexos que a possibilidade de transação na esfera federal poderia ter não só na esfera federal mas também como isso serviria como modelo para os outros entes federativos afinal após tantos anos o código de processo o código tributário nacional veio a ser regulamentado em relação a esse tema da transação tributária então sem dúvida nenhuma a gente tem que pensar a Pilar num direito tributário diferente numa relação jurídica tributária que da forma como vinha sendo solucionada com uma única possibilidade que seria tendo o conflito a única solução possível era a busca pela tutela jurisdicional esse é um modelo que não se sustenta mais e acredito que esses dois últimos anos a ANP é de é 2019 né eu estou me confundindo é 2019 e a lei é de 2020 então nesses últimos dois anos eu acho que nós vimos que a transação realmente como meio alternativo de solução de controvérsia ela veio para ficar e veio para ficar porque o modelo tradicional onde uma única via oferecida não se sustenta mais para isso e eu acredito que Diego vai tocar muito nesse ponto basta olhar o tamanho do contencioso no Brasil hoje então é um contencioso que certamente ele não vai ter solução se nós continuarmos buscando uma solução que vem do poder judiciário além disso isso é péssimo para as partes porque elas precisam a fazenda precisa arrecadar o contribuinte precisa encerrar a sua controvérsia a gente não pode pensar no poder judiciário como o salvador da pátria para isso então será que as partes não podem sentar negociar e tentar uma solução alternativa para aquela desde sempre oferecida eu acho que é essa a proposta que a MP 899 e a lei 3988 vem nos trazer então essa possibilidade de essa possibilidade de conseguirmos resolver a controvérsia e levar o judiciário o resultado dessa negociação então dentro desse contexto e claro um contexto que foi sendo amadurecido e o código de processo civil a gente não cansa de falar isso foi importantíssimo porque foi ali que grandes balizas foram trazidas então balizas de consensualismo balizas de cooperação entre as partes e ver aqui a transação como uma forma de resolução de conflito e que tem por consequência a extinção do crédito tributário então olhar a transação sob esse viés nos permite entender o momento em que a transação foi regulamentada então não foi por acaso realmente a gente precisava desse amadurecimento precisava ver que novas possibilidades precisavam surgir e a transação veio e eu acredito que veio para ficar e veio para ficar dentro de um modelo muito peculiar um modelo que muitas vezes é criticado mas que a meu ver é um modelo que tem dado muito certo o que a legislação federal fez foi exatamente prever a possibilidade de transação na cobrança e a possibilidade da transação no contencioso será que um dia a gente vai avançar em relação a essas possibilidades eu creio que sim mas eu acho que para um modelo preliminar acredito que começar com alguns limites dar o maior conforto para a administração tributária seguir eu digo isso porque hoje só pode ser transacionado débitos que estejam inscritos em dívida ativa pelo menos no que diz respeito a transação da cobrança a transação em relação àqueles créditos líquidos certos exigíveis que estão em fase de cobrança ou seja já tenho a inscrição e o próximo passo é a ação de execução fiscal então eu tenho um litígio ali porque eu tenho um valor em aberto que não foi pago de forma voluntária pelo contribuinte e que a administração tributária efetivamente precisa arrecadar só que o que a administração tributária constatou que muitos desses valores em fase de cobrança não seriam arrecadados nunca então seria um conflito eterno que não traria nenhum benefício para ninguém porque o contribuinte teria pouquíssimas chances de pagar e a fazenda teria pouquíssimas chances de receber então dessa forma como se pensou a transação na cobrança ela foi pensada levando em consideração aspectos relacionados à condição daquele contribuinte a capacidade de pagamento daquele contribuinte então dívidas irrecuperáveis ou de difícil recuperação pode sim ser objeto de uma transação e para isso a administração tributária previu duas formas do contribuinte ter acesso a essa transação por meio de editais onde são identificadas as possibilidades de transação e o contribuinte de uma forma muito rápida acessa um sistema que é o sistema regularize e consegue incluir os débitos verificar os descontos verificar se ele pode se beneficiar daquela transação porque vejam eu falei que a transação na cobrança ela tem como característica para a concessão de desconto a necessidade de demonstração de uma incapacidade de pagamento então a fazenda ela teve que se ela teve que se aparelhar ela conseguiu classificar os seus devedores para verificar exatamente como e quando oferecer esse tipo de resolução da controvérsia e que claro traz um desconto para esse contribuinte então eu acredito firmemente na ideia de que a concessão de meros parcelamentos com descontos como a gente reiteradamente vê não resolve esse problema do contencioso já o momento em que você identifica na cobrança créditos que dificilmente seriam pagos e olhando para o estado desse crédito você oferece desconto para levar a sua resolução eu penso que isso sim é uma medida é uma política pública que traz muito resultado e nesse sentido é importante a gente só identificar aqui que há situações do contribuinte que já presumem essa situação de incapacidade que é por exemplo quando esse contribuinte está em recuperação judicial por exemplo então vejam que é uma série de medidas aí e eu gosto muito de dar esse exemplo do contribuinte em recuperação judicial porque a ideia da recuperação judicial é que esse contribuinte retome suas atividades então nada melhor do que você identificar um passivo tributário de um contribuinte que demonstra não ter condições de pagar e oferecer possibilidades para que se resolva esse conflito e a transação está dentro dessas possibilidades então olhando para o modelo da legislação federal como eu disse para todos vocês ela pensou na transação na cobrança e exige a inscrição em dívida ativa e exige a incapacidade de pagamento daquele contribuinte nesse caso seja dado desconto e na maioria dos editais que foram que foram objeto de publicação esses descontos estão presentes então essa capacidade de pagamento ela é exigida então diante desse quadro o que a gente pode identificar exatamente uma realidade que até então entupiria o poder judiciário porque deixariam aquelas discussões sem nenhum tipo de previsibilidade de que se encerrassem e agora nós temos uma opção ao lado da possibilidade de executar esses créditos bom a transação tem dado certo tem dado certo a quantidade de valores transacionados é bem grande e isso tem permitido que a fazenda pública avance então sistematicamente novos editais são publicados e eles tem prazo para adesão então acaba que vai renovando esses prazos dentro desse olhar da administração da sua conveniência e oportunidade de oferecer esse modelo alternativo de resolução de controvérsia e ao mesmo tempo existe a possibilidade das chamadas transações individuais onde o contribuinte ele vai levar para a administração tributária a sua situação de fragilidade e a administração tributária vai poder identificar como aquele contribuinte pode se beneficiar desses descontos e desses diferimentos de pagamento de acordo com a sua situação peculiar nós temos aqui em São Paulo exemplos significativos de resolução de passivos tributários de grupos de empresas de determinados setores da economia que por anos eram devedores da fazenda sem conseguir se regularizar empresas e setores que efetivamente precisam estar regulares com a fazenda pública para continuar com as suas atividades então aí inclusive entra a possibilidade de combinação Diego com o negócio jurídico processual que você vai falar daqui a pouco então aí mostra a importância da transação que além da solução do conflito eu falo talvez o mais importante nisso tudo é a abertura de um diálogo um diálogo que até pouco tempo atrás ele não existia a própria Anacaldi está colocando aí um diálogo que não existia e hoje me parece que a transação ela veio mostrar que simplesmente pegar um crédito que não foi pago escrever em dívida ativa e cobrar não traz benefício nem para o contribuinte nem para a fazenda se nesse meio do caminho for possível uma negociação que leve a mudança do procedimento a que o processo se submete o contribuinte tem à disposição o negócio jurídico processual se aquele contribuinte demonstra que não tem condição de efetuar aquele pagamento ele pode ter acesso às possibilidades de transação então vejam que a administração tributária se abrindo e se mostrando mostrando uma nova faceta que ela é muito nova a transação ela é perfeita óbvio que não um instrumento que demorou 50 anos mais de 50 anos para ser regulamentado vai surgir pronto e acabado claro que não mas eu penso que esse modelo federal ele veio e ele tem servido de referência para outros estados por exemplo o estado de São Paulo tem uma legislação que trata de transação muito parecida com a legislação federal que veio em seguida e tem se mostrado também muito exitosa para questões ligadas à ICMS inclusive até em alguns momentos um pouco mais um pouco mais é uma legislação um pouco mais dura em relação à adesão porque o estado de São Paulo por exemplo ele restringe a transação a alguns contribuintes por exemplo aquele contribuinte que reiteradamente não paga o ICMS ele não vai poder aderir isso nós não temos na legislação federal por outro lado a legislação da transação ela afasta o devedor quanto mais e esse é um ponto que eu acho importante porque hoje nós ainda não temos essa definição na esfera federal mas nós estamos caminhando por exemplo cadastro positivo a gente está caminhando com medidas para também beneficiar aquele devedor que se mostra regular perante a administração tributária e aí indo para o final da minha fala e dando já o gancho para a fala do Paulo a lei federal a 13.988 não se restringiu aos créditos inscritos em dívida ativa em fase de cobrança também previu a possibilidade da transação do contencioso que seria a possibilidade da transação de teses e também a transação do contencioso envolvendo baixos valores pequenos valores então isso tudo é muito importante aqui a gente tem uma diferença significativa porque na transação da cobrança só estão incluídos créditos inscritos em dívida ativa ou seja aqueles débitos que são administrados que já estão sob a administração da procuradoria da fazenda nacional porque já estão em fase de cobrança e portanto a gente já ultrapassou a fase da constituição por outro lado a transação do contencioso ela como diz respeito a tese a eleição de uma tese ela pode incluir tanto créditos que são objeto de discussão ainda na esfera administrativa como também na esfera judicial então isso significa que aquele crédito não necessariamente precisa estar inscrito em dívida ativa então é uma modalidade de transação diferente da cobrança que tem características muito diferentes que o Paulo vai poder falar mas que é mais ampla que traz aí uma possibilidade e aí eu vejo na transação do contencioso eu sou muito entusiasta da transação do contencioso porque eu vejo como uma efetiva possibilidade de encerramento de litígios onde quando a gente fala de transação a gente está pensando em concessões mútuas então seja na cobrança seja no contencioso é claro que o contribuinte sempre vai pensar que o benefício dele é o diferimento do pagamento é o desconto e a fazenda sempre vai pensar que o que ela está se beneficiando é o recebimento daqueles valores antecipadamente mas na transação do contencioso ela traz uma característica importantíssima que é efetivamente você contar com a demora da prestação jurisdicional e o quanto que isso é relevante para a vida do contribuinte então essa demora na resposta que o poder judiciário vai dar ela acaba sendo um ponto que diferencia aí a possibilidade de adesão ou não à transação do contencioso então eu acho que isso acaba sendo a meu ver a cereja do bolo porque no final da transação da cobrança você já sabe que o crédito é líquido certo exigível o que o contribuinte não fez vai pagar mas na transação do contencioso não você está discutindo uma tese e essa tese você pode ter ganho no poder judiciário ou no próprio CARF em relação ao resultado o resultado da prestação jurisdicional mas o contribuinte ele abre mão disso bem como a fazenda abre mão pensando na imediata resolução daquela controvérsia e esse é o ponto chave e mais importante da transação então com isso eu encerro aqui a minha fala ficando aqui inteira à disposição para que a gente possa conseguir debater ao final muito obrigada Ana e a OAB novamente pelo convite parabéns Juliana agradeço aqui a tua palestra como sempre brilhante e bastante didática e clara em relação à questão que eu insisto até você falou da nova faceta da administração tributária tanto da procuradoria quanto do próprio fisco federal isso a gente tem acompanhado no nosso dia a dia mesmo com a possibilidade que a gente tem de inúmeras medidas que a gente tem tomado atualmente no próprio regularize e o contribuinte tomando a iniciativa de forma direta de contato com a própria procuradoria da fazenda nacional agora então aproveitando aí o gancho que você deixou para o Paulo eu vou passar a palavra para ele e vou apresentar se é que isso é necessário mas agora quem vai falar aqui com a gente é o Paulo César Conrado o Paulo é juiz federal eu particularmente tenho para mim que é uma das pessoas que mais sabe processo tributário nesse país para mim é uma honra ele ter aceito aqui o nosso convite assim como todos os demais palestrantes eu não vou me alongar na apresentação o Paulo também é professor da FGV São Paulo além de juiz federal e também um dos grandes estudiosos aí em relação a essa matéria do nosso painel das medidas alternativas de solução de conflitos em matéria tributária que tem sido um tema tão atual e tão presente no dia a dia do advogado que atua em matéria tributária Paulo passo então as palavras a você passo a palavra para você muito obrigado viu Ana obrigado aí pela apresentação tão carinhosa muito obrigado ao AB pela oportunidade eu deixo aqui de antemão a minha satisfação em ter ouvido a professora Pilar que eu conheço estou conhecendo hoje muito obrigado pela oportunidade de ouvi-la professora e também Juliana a minha colega de GV e de batalha aqui no fronte do chão de fábrica onde a gente vê essas coisas todas acontecendo eu vou nesses breves minutos tentar apresentar um mapa aqui para os amigos a respeito da transação no contencioso aquilo que a lei 13.988 chama de transação no contencioso o nome é pura estipulação porque contencioso a gente pode entender seria o macro sistema tudo está dentro do contencioso inclusive os feitos executivos as ações de cobrança mas a lei optou por chamar transação na cobrança aquilo que está relacionado à execução e o mais resolveu chamar de transação no contencioso agora o que é esse o mais o que está fora do universo dos executivos vejam que a lei 13.988 ela foi elaborada com um grau de cuidado que passa despercebido a esses olhares Oswald de Andrade não li não gostei porque tem muita gente que vai nessa linha não sabe mas não gosta desde logo porque não vê a possibilidade de eventualmente incluir o cliente dela dentro de um regime XPTO a gente tem lamentavelmente no direito muito essa questão da elaboração do discurso supostamente doutrinário a conta de conveniências conveniências profissionais mas deixando aí esse aspecto de lado o fato meus caros é que a transação aquilo que nós chamamos de transação no contencioso aquilo que a lei chama de transação no contencioso diz com as medidas administrativas ou judiciais tomadas por iniciativa do contribuinte processos iniciados pelas mãos do contribuinte a transação na cobrança ela serve para compor as demandas que foram irradiadas do fisco tomando sempre aquela ideia de que conflito não se presume a gente pode até viver numa sociedade altamente conflituosa mas se esse conflito não tiver traduzido em linguagem juridicamente competente nós não podemos querer tratar dele juridicamente é preciso que ele seja traduzido então vejam o julgador seja ele administrativo ou judicial não presume que exista ou não um conflito de interesses é preciso que o conflito seja exteriorizado e num ambiente tributário ele vai ser exteriorizado ou pelo fisco ou pelo contribuinte o nosso universo fica limitado a isso ações exacionais de um lado as do fisco ações anti-exacionais do outro lado aquelas que são apetrechadas pelo contribuinte agora vejam qual é o tipo de incômodo que leva fisco e contribuinte a buscar um terceiro o pai a dar a solução para os filhos que não conseguem se acertar entre si qual é o tipo de conflito que movimenta que mobiliza a administração é o inadimplemento porque de resto a gente sabe que a autoexecutoriedade administrativa ela está sempre no bolso da administração a administração não faz consulta para o poder judiciário sobre se a regra matriz de incidência tem que ser interpretada assim ou assada ela interpreta e pronto acabou se aplica se o contribuinte não declara espontaneamente ela lança de ofício de maneira substitutiva notifica e se não paga ela a administração vai buscar no judiciário a única coisa que ela não pode fazer por seu próprio esforço que é expropriar o patrimônio do contribuinte conflito exacional é um conflito derivado de inadimplemento para resolver um conflito derivado de inadimplemento o que você busca naturalmente o adimplemento a transação de que falava professora Juliana é essa a que vai buscar entre físico e contribuinte uma convergência em relação a esse resultado o adimplemento então como é que você chega ou melhor como é que você sai do estado de divergência e entra no plano da convergência você faz um plano de pagamento como acontece no âmbito do negócio jurídico processual que é um que de transação tem um que de transação dentro de dentro de si no seu coraçãozinho né o plano de amortização ele é um plano de adimplemento removedor do estado de conflitosidade é natural portanto eu acredito que você vai nessa linha também Diego quando você faz um NJP com o plano de amortização o que acontece com o processo de execução sobre esta porque o processo de execução serve para que para expropriar patrimônio você vai buscar você vai expropriar patrimônio se você tem um plano de adimplemento convergente de vontades em funcionamento isso seria completamente nonsense eu vejo isso está na transação na cobrança evidentemente que existem variados modelos como a professora Juliana explicou existem variadas condições quando não presentes essas condições nós somos obrigados a suportar o método ordinário o método ordinário é expropriação através de intervenção jurisdicional essa é a opção brasileira goste se eu não goste eu particularmente não gosto acho que não deveria ser assim mas é o que temos para hoje é a expropriação pelas mãos do poder do poder judiciário agora fazendo o giro pessoal vejam que coisa ousada a lei 3988 fez me parece que indo muito além daquela timidez aparente que teria o artigo 171 do código tributário do código tributário nacional ela permite que seja transacionado o conflito o conflito que está cravado numa ação anti-exacional ação movimentada pelo contribuinte qual é a essência o fato gerador de uma de uma ação anti-exacional onde está o conflito na afirmação de inexigibilidade o conflito o contribuinte quando se insurge ele o faz não para dizer estou inadimplente e preciso encontrar um caminho para o adimplemento isso eventualmente até poderia acontecer naquelas absolutamente excepcionais ações de consignação em pagamento em que você tem dúvida quanto a titularidade do crédito mas veja isso está na gaveta da absoluta excepcionalidade fosse o contencioso tributário brasileiro formado de ações de repetição de indébito desculpem de ações de consignação em pagamento não daria metade da minha vara considerando o país inteiro o fato é que o contribuinte quando promove uma demanda ele está afirmando genericamente falando que o tributo posto ou pressuposto constituído ou por constituir ações repressivas ou preventivas o tributo posto ou pressuposto é inexigível porque argumentos quaisquer o argumento não importa porque o argumento não define a demanda o que define a demanda é basicamente o fato de um contribuinte estar se opondo a determinada da exigência posta ou pressuposta essa questão do posto ou pressuposto sim é relevante porque o que está posto tem que ser desconstituído são as ações desconstitutivas as ações anulatórias com o efeito projetado de maneira pontual aquilo que está por ser constituído o caminho declaratório normalmente opera de maneira prospectiva olha para o futuro é a atenção dirigida para o futuro para o futuro jurídico mas veja a gente tem o hábito nós no direito talvez para vender o nosso peixe a gente tem o hábito de complexificar demais as coisas quando em rigor se a gente esmaga 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 abre a mão olha você vê que o fenômeno é reduzido a um único a um único aspecto quando o contribuinte a juízação declaratória impeta uma data de segurança a juízação de repetição de indébito a juízação anulatória apresenta impugnação administrativa pedido de restrição administrativa manifestação de inconformidade qualquer dessas coisas lá no seu coraçãozinho o que está dizendo ele não quero pagar tributo se já paguei quero de volta se ainda não foi constituído não quero nem que seja constituído mas o fato é ele está dizendo que o tributo é inexigível muito bem a lei 13.988 diz que demandas em que se veicula essa espécie de conflito podem ser transacionadas transação é uma forma de resolução de litígio e se o litígio está cravado na afirmação da inexigibilidade do tributo o que a gente está olhando o que a gente está focando uma forma de resolução desse impasse sobre ser exigível ou não ser exigível que tira de cena o judiciário pai tira de cena o julgador pai aquela ideia que a gente aprende lamentavelmente eu vejo eu posso constatar lamento profundamente que ainda se ensine assim na graduação que a jurisdição ela é voltada a substituição da vontade divergente das partes quando o direito deveria oficiar no sentido de buscar onde está a divergência botar a convergência e não goela abaixo convergência pelas mãos de um terceiro a transação no contencioso ela permite que fisco e contribuinte dentro de limites pré-estabelecidos num edital porque não é possível fazer isso de maneira particularizada dentro dos limites estabelecidos num edital assim determina a portaria 247 do ministério da economia encontrem a solução que vai ao final das contas eliminar a intervenção jurisdicional porque pré-eliminado estaria o conflito no lugar da divergência colocar-se a convergência e é muito interessante destacar eu penso esse aspecto e aí eu falaria para os amigos não propriamente na condição de professor mas na condição de juiz porque me parece que existe uma diferença muito clara na relação da transação com a jurisdição judicial quando a gente fala de cobrança e quando a gente fala de transação no contencioso porque a transação na cobrança quando veicula como a gente vem observando na prática quando veicula planos de pagamento de ferido com longuíssimo prazo de quitação essa transação ela congela a jurisdição mas não a retira de cena é como um ator que deixou de ser iluminado no palco mas ele continua lá porque se o contribuinte falhar no pagamento das parcelas ou no cumprimento das diretivas estabelecidas no acordo de transação significa que o meio alternativo falhou e aí tem que colocar em cena de novo aquele que tem o braço expropriador do patrimônio do contribuinte isso acontece na transação na cobrança mas isso não acontece na transação no contencioso quando o contribuinte físico e contribuinte deliberam sobre a solução da tese como aconteceu recentemente um único exemplo que a gente tem ainda hoje no caso lá do PLR quando eu tenho o acertamento dessa situação e ela é comunicada ao poder judiciário em última análise grossíssimo modo o que as pessoas estão dizendo para o judiciário é que foi um prazer enorme tê-lo tido na companhia das partes mas é desnecessária a emissão da tutela jurisdicional e isso é importantíssimo grifar meus caras porque ao juízo não cabe formular juízo de valor sobre o que foi acertado na transação no contencioso as pessoas tem que começar a falar muito sobre isso porque quando a gente fala que a transação o acordo o respectivo termo é levado ao poder judiciário para fim de homologação essa homologação não significa exteriorização de opinião de absolutamente nada cabe ao juízo homologar com o propósito de pôr fim ao processo eu tinha um processo pendente ele precisa ser finalizado ele vai ser finalizado por uma sentença homologatória que traz consequências e compromissos recíprocos para as partes se esses compromissos forem feridos eu não vou ter o ressuscitamento do processo o contribuinte não cumpriu o programa de pagamento da parcela com desconto lá do tributo que seria devido na tese do PLR então acabou está rescindida a transação você ressuscita o processo e fala para o juiz olha aquilo tudo deu errado então agora venha você com o seu braço forte resolver o negócio não é assim que as coisas se colocam a transação descumprida no plano do contencioso não remobiliza a atividade jurisdicional eu tenho um novo conflito apetrechado só que é um conflito diferente do anterior porque o conflito anterior sobre se o tributo era exigível ou não era exigível já foi resolvido agora eu tenho os conceptários comportamentais a serem ajustados pelas partes e se eles não forem se os comportamentos não forem adequados eu posso ter tanto do lado do físico quanto do contribuinte um novo conflito surgindo no mais das vezes o que eu consigo imaginar pessoal só para não pensar que é apenas o contribuinte que vai que vai descumprir o acordo eu tenho esses dois braços eventualmente o fisco só nega certidão para esse contribuinte e aí ele fala peraí está acontecendo algum problema por que você está me colocando nessa situação incômoda se está resolvido o conflito pela via da transação ainda que não tenha sido completamente quitada a prestação e assim isso é uma circunstância que é isso eventualmente pode acontecer é equivocado mas reitero eventualmente pode acontecer de fato e aí o contribuinte reclama mas veja nós não estamos falando do mesmo conflito lá de trás é outra história e da mesma maneira se o contribuinte falhar quanto a quitação daquilo que ele se comprometeu a adimplir mas aí não cabe mais discutir a própria o próprio crédito a legitimidade daquela específica exigência evidentemente que para a gente chegar nesse estado de coisas é preciso primeiro de tudo que a administração como lhes disse exteriorize a sua vontade de transacionar determinadas teses tanto pela perspectiva fática quanto pela perspectiva jurídica tomem muito cuidado com relação a isso porque quando a gente fala em transação de tese a gente já pensa automaticamente que a administração pública vai transacionar alguma coisa sobre constitucionalidade ou inconstitucionalidade de norma não é nada absolutamente nada disso transação sobre ser exigível ou não ser exigível o crédito que está sendo objetado pelo contribuinte em determinadas debaixo de determinados argumentos fáticos e jurídicos a administração delibera nesses termos fazendo o respectivo edital ela exterioriza a vontade dela ela manifesta a vontade dela de sair da cena judiciária muito provavelmente por duas razões objetivas o tempo é muito longo e a resposta final pode não ser pode não ser consistente não é favorável a mim não é uma questão lotérica eu vou fazer transação porque eu acho que vou pegar não se trata disso o problema é a inconsistência a gente tem exemplos claros na vida jurisprudencial brasileira demandas fundadas em tese que nasceram há 30 20 anos atrás e que foram resolvidas agora pelo Supremo Tribunal Federal e nós temos aquele efeito gremlin das teses filhotes porque ninguém sabe exatamente o que a solução daquele caso quis enunciar então vejam essa inconsistência decisória ela coloca na lata do lixo muitas vezes 20 anos de expectativa eu não estou falando por vocês cuspindo para cima dizendo que o trabalho do Poder Judiciário não presta não se trata disso em todos os campos inclusive no campo tributário a correlação do direito com o mundo fático não é reconhecível pelo Poder Judiciário como terceiro indiferente aquelas mesmas circunstâncias o Poder Judiciário até mesmo para que mantenha sua neutralidade ele não está lá em contato com os aspectos fáticos jurídicos que permeiam a relação é natural que ele não conheça é natural que ele trate as coisas num plano de abstração que muitas vezes é inexequível eu facticamente a gente tem que conhecer os nossos limites quem é que sabe exatamente melhor do que qualquer um como definir se determinado elemento pode ou não ser categorizado como insumo numa determinada operação quem faz a operação ora veja para não dizer outra coisa e quem está em contato com a operação é o auditor a pessoa inclusive da qual não se exige conhecimento jurídico justamente porque o espectro de conhecimento com o mundo real que se espera desse personagem é de fato invasivo de outros de outros ramos que não apenas o do direito não vejam não se trata de crítica ao trabalho do Poder Judiciário senão de uma constatação que nós estamos sendo chamados a fazer a partir do código de 2015 e Juliana e eu tivemos oportunidade de dizer isso escrevendo não é uma coincidência que a transação tenha surgido agora porque 50 anos latente no CTN só agora vem o impulso foi dado pelo CPC quando ele enaltece o emprego de mecanismos que dispensem a participação judicial numa espécie de paradoxo porque o CPC serve para regulamentar a atividade judicial e no entanto ele diz evite o máximo possível a jurisdição naquilo que for naquilo que for possível a lei 3988 na parte que trata da transação do contencioso pode deve é uma recomendação que faço para fins de reflexão de todos os amigos pode deve ser interpretada como um apêndice do Código de Processo Civil porque tem diversas normas que impactam na interpretação do próprio Código de Processo Civil como quando por exemplo a lei 3988 diz que os efeitos da transação cessam ex nunc com a emissão de precedente vinculativo pelo Supremo pelo STJ sobre o tema transacionado numa espécie de casamento de operação casada entre transação e modelo jurisdicional que é o desejável esse aliás é o grande gap que nós temos a vencer em relação a proposta de arbitragem tributária no Brasil porque tal qual idealizada em outros setores a arbitragem não conversa com nada é como se a fala do árbitro ela não fizesse coisa julgada ela fizesse super hiper mega blaster coisa julgada porque ela não pode ser objetada por nada e por ninguém num sistema como o nosso em que a gente tem precedentes vinculativos da administração pública ora raios como é que a gente vai vencer isso como é que as coisas vão se operacionalizar saindo do mundo esotérico e indo para o mundo da realidade então vejam a 1398 no que se refere a transação foi muito hábil nesse aspecto de imprimir essa dialogia de fontes diferentes até porque vejam quando a gente fala de enaltecimento de métodos alternativos de solução de conflitos nós não podemos esquecer jamais desse predicativo redutor de importância método alternativo esse é um predicativo redutor porque o que é o alternativo nunca é o principal então nunca vai sair de cena de jurisdição a lei 3988 levou isso em consideração se o supremo disser que o tributo é indevido o contribuinte que transacionou vai se beneficiar mesmo que seja o ex-nunte dessa decisão e é o justo é o que o sentimento de justiça que qualquer pessoa com ou sem formação em direito intuiria numa situação como essa aliás vale muito esse tipo de exercício apresentar de uma maneira simples num determinado cenário uma pessoa que não sabe absolutamente nada de direito preferencialmente que não tenha sido sequer completamente alfabetizado e expor para ela e pedir opinião porque é a consciência pura vindo à luz e é isso no final das contas que a gente busca através desses métodos altrangeiros por isso que é tão importante eu já finalizo Ana Cláudia que nesses contextos a gente saia daquele padrão infantil em que nós vivemos até então tanto fisco quanto contribuinte e entremos no mundo da maturidade em que nós assumimos a responsabilidade pelas opções que fazemos eu prefiro estar na divergência eu aguento a divergência eu fico imaginando um empresário sendo consultado nesses termos pelo seu advogado você aguenta quanto tempo o estado de divergência esse processo pode durar 20 anos a decisão pode ser inconsistência se aguenta aguento desejo ok então vamos lá até onde a corda esticar agora eu não aguento ou não quero por razões financeiras ou psicológicas existem outros caminhos só que eu preciso ter suficiente maturidade para dizer que assumido esse caminho eu não posso querer o melhor de todos os mundos ao mesmo tempo como se criança como se criança fosse esse é o ônus que todo método alternativo suscita e ele lamentavelmente não é no mais das vezes comentado pelos exploradores dos sistemas multiportas existem bônus mas existem ônus que precisam ser suportados para que esses bônus sejam para que esses bônus sejam concedidos isso tanto do lado do fisco quanto do lado do contribuinte e nós vamos ter que enfrentar muito em breve com esse vai e vem de Supremo e de STJ e muito em breve nós vamos ter que enfrentar esse problema a conta de repetição de indébito é repetível o pagamento feito por força de transação se lá na frente o Supremo ou STJ diz que a regra matriz é incorreta é repetível posso dizer que esse pagamento é indébito se ele é fruto de uma manifestação de vontade feita por alguém no ambiente de transação aí a importância talvez da observação do professor Juliana antes sobre os limites de parcelamento onde ele termina e onde começa efetivamente a ideia de transacionabilidade como método alternativo como método alternativo de conflito nós vamos seguramente amadurecer como estado de direito para responder essas perguntas sem pensar tanto na conveniência mas na solidez do sistema não vai ser de uma hora para outra que as coisas vão se resolver mas nós estamos aqui justamente para provocar essas reflexões me desculpem pelo excesso de tempo e muito obrigado pela oportunidade mais uma vez professor Paulo muito obrigada pela palestra foi bem didática como sempre e trouxe bastante clareza a questão da transação aqui no contencioso em complemento as palavras da professora Juliana no painel anterior provocou de fato aqui a gente em vários temas em especial essa questão do quanto a empresa do quanto o contribuinte aguenta questionar um tributo aguenta esticar a corda e o custo todo que é envolvido nessa discussão de um processo tributário porque muitas das vezes o contribuinte que questiona um débito tributário numa execução fiscal e se defende em embargos ele tem sim um alto custo para levar essa discussão adiante e é o que eu costumo falar é caro é custoso e muitas das vezes essa corda pode demorar bastante para ser ou rompida ou então para ter uma decisão favorável mesmo ao contribuinte é uma balança que o empresário que os nossos clientes os clientes dos advogados que atuam na área ficam o tempo inteiro sopesando e é muito difícil de fato e aí eu acho que a transação veio veio ajudar a gente para tratar desse assunto e fechando agora a transação eu vou chamar vou passar a palavra para o Diego o Diego Diniz ele é advogado atua em área tributária também especialmente bastante incontencioso tributário né Diego e tem também se dedicado ao estudo dessas formas alternativas dos métodos alternativos de solução de controvérsias em matérias tributárias e vai expor para a gente vai explicar para a gente o negócio jurídico processual passo a palavra para você Diego e agradeço também mais uma vez por você ter aceitado aqui o nosso convite uma honra para a gente obrigado obrigada Ana Cláudia primeiramente boa noite a todos e a todas queria agradecer imensamente o convite da OAB São Paulo por meio da comissão especial de compliance da comissão de direito tributário para mim é um prazer agradecimento esse que faço na pessoa da nossa presidente aqui doutora Ana Cláudia para mim é um prazer poder dividir mesa com dois amigos antigos não vou falar o tempo para a gente não depor tanto a nossa idade Ju e Paula quem eu tenho um profundo carinho e admiração e também pelo prazer aqui de ter conhecido ainda que virtualmente já conheci pelas redes sociais mas agora vendo aqui a palestra da professora Pilar Coutinho foi um prazer muito grande ouvi-la e eu acho que vai ser bem interessante apesar do desafio aqui de falar por último depois de palestras tão producentes mas eu acho que vai ser interessante porque em certa medida eu acho que nossas falas em algum ponto elas se convergem na verdade em vários pontos elas se convergem embora a gente parte eventualmente de perspectivas distintas eu acho que talvez isso fique claro aqui na exposição que eu pretendo apresentar para vocês eu vou tomar a liberdade de partilhar aqui minha tela e depois também a exposição vai ficar à disposição de vocês eu posso eventualmente tentar encaminhar aqui para o chat senão já está com a OAB e eles podem partilhar com vocês e na verdade embora a professora Pilar já tenha feito isso na sua introdução me parece importante porque eu acho que foi um ponto comum das nossas falas do contexto de colapso que vivencia o poder judiciário brasileiro como aquela fonte tradicional de resolução de conflitos de interesse e vejam e essa afirmação ela é recorrentemente repetida ela é reiteradamente feita e muitas vezes sem que a gente entenda o porquê do poder judiciário brasileiro ter chegado a esse estágio de praticamente de um colapso então é importante a gente entender e em especial entender isso dentro de uma perspectiva própria do direito tributário e quando a gente fala em obrigação tributária em cobrança de crédito tributário a execução fiscal ela é o último passo para fins de realização de um crédito tributário inadimplido se a gente for retomar aqui os conceitos que são tão bem explorados pelo próprio Paulo César Conrado pela Ju em suas obras a respeito de fluxo de positivação aquele processo uma perspectiva normativa de concretização da obrigação tributária nós vamos ver que a execução fiscal é o último passo para tentar realizar um determinado crédito tributário inadimplido e hora que a gente olha para os números do poder judiciário brasileiro com especial enfoque nas execuções fiscais aí eu faço aqui a indicação para que vocês analisem lá os dados fornecidos pelo CNJ no Justiça em Números 2020 vocês vão ver que os números são astronômicos nós estamos falando em 100 milhões de casos tramitando em justiças estaduais e Justiça Federal tirando do ambiente da Justiça Federal a Justiça Especial do Trabalho que está vinculada à Justiça Federal deste cenário nós temos 30 milhões de execuções fiscais que embora não seja mais do que 50% dos casos mas é uma quantidade muito grande de casos é responsável é encarregada de promover quase 90% da taxa de congestionamento do poder judiciário brasileiro então perceba que os números são de fato assombrosos tem inclusive para quem tiver interesse se aprofundar em alguns dados tem um artigo muito interessante da Gisele Bossa e uma obra inclusive que foi co-coordenada pela Juliana o Paulo tem artigo lá eu tenho artigo lá também que foi publicada pela Almedina e a Gisele é uma das co-coordenadoras também acho que salvo engano se eu estiver errado com a Tati Piscitelli com o Saluce respeito de métodos alternativos em que ela faz essa análise de números inclusive em relação a PIB é muito interessante eu sugiro a leitura o tempo aqui me impede de me alongar nisso mas lembrem-se ainda que dentro desse cenário nós só estamos falando em execução fiscal mas nós temos outras obrigações obrigações tributárias não adimplidas em outras fases do processo de positivação da perseguição do crédito tributário como por exemplo débitos que estão sendo exigidos ainda numa fase administrativa em processo administrativo pendentes aí de julgamento de impugnações e recursos bem como na hipótese de débitos que já estão escritos e pendentes de ajuizamento então nesse universo que nós temos de tamanho de obrigações tributárias inadimplidas nós estamos falando não só daquelas já ajuizadas por meio de execuções fiscais mas também aquelas pendentes de resolução tanto no ambiente administrativo quanto aquelas inscritas e não ajuizadas aliás e aí me parece que faz muito bem a professora Pilar quando diz que devemos olhar para essas soluções alternativas ou para esse sistema multiportas amparado também e é isso é importante que a gente alie essas ideias e vejam aqui as posições não são antagônicas ao contrário na minha opinião elas andam lado a lado elas andam de mãos dadas também olhando no sentido de promover uma reforma que preveja a simplificação do sistema tributário nacional de talvez um ambiente menos belicoso já numa fase pré-processual pré-laboratura de um alto de infração pré-eventualmente implementação de um planejamento tributário ou de uma estrutura para fins de planejamento tributário tudo isso é muito importante e é importante que a gente consiga conciliar essas ferramentas mas vejam como eu disse para vocês minha ideia é contextualizar um pouquinho por que nós chegamos nessa fase de colapso e se a gente olhar para o processo civil enquanto história as fases históricas do processo civil nós sabemos que lá pela década de 60 70 um dos principais expoentes a respeito de processo civil uma das principais fases que nós encontramos no processo civil é a chamada terceira fase histórica a fase instrumentalista para alguns contemporânea para outros já nem tanto porque estaríamos caminhando para uma quarta fase histórica do processo civil mas essa fase instrumentalista capitaneada pela escola de Florença e mais particularmente pela pessoa do professor Mauro Capelletti ela tinha algumas bandeiras dentre essas bandeiras resgatar a ideia de instrumentalidade do processo o processo não é um fim em si mesmo como reverberou a segunda fase histórica a fase tecnicista ou científica mas o processo ele é um instrumento para a realização de um direito material conflituoso então ele está à mercê deste direito material conflituoso que lhe é subjacente e para que esse direito possa realizar é necessário promover o acesso à justiça em especial aos menos favorecidos economicamente para que ao final cheguemos a tutelas jurisdicionais de caráter efetivo ou seja tutelas jurisdicionais antenadas com a ideia de instrumentalidade que sejam capazes de tornar diz o professor Castro Capnella Bueno de tornar sensível de tornar palpável de tornar fruível o direito material que eu fui litigar no mundo real no mundo concreto no mundo fenomênio é lá é lá que eu quero sentir aquele direito material que eu fui vindicar para o poder judiciário para mim não basta uma decisão final demérito que me seja favorável se eu não tiver mecanismo para de fato fluir daquele direito material reconhecido judicialmente o problema é que dentre essas bandeiras uma delas defendidas pela terceira fase histórica foi o do acesso ao poder judiciário e vejam isso foi contemplado pela constituição de 88 artigo 5º que prevê lá o inciso 35 direito de ação franco e outros instrumentos ali com o objetivo de facilitar o acesso à jurisdição modelo de juizados especiais cíveis juizado especial federal juizado especial da fazenda pública tudo isso com o objetivo de franquear o acesso ao poder judiciário só que vejam uma estrutura que tem limitações que é incapaz humanamente e estruturalmente incapaz de resolver essa quantidade gigantesca de processos e que muitas vezes vão sempre terminar em especial em matéria tributária onde? nos tribunais superiores STJ STF STF por exemplo julga tem uma média de 100 mil processos ativos distribuídos entre 11 ministros melhor dizendo entre 10 ministros porque o presidente não tem carga de processo consigo embora ele possa eventualmente votar mas ele não tem carga de processo nós estamos falando aqui de uma média de 10 mil processos para cada ministro que tem que julgá-los em 10 meses do ano já visto períodos de recessos forense isso é humanamente impossível enquanto outras cortes espalhadas pelo mundo a Suprema Corte Americana por exemplo julga 100 casos no ano a Suprema Corte Sul-Africana 5 mil casos no ano então percebam que ao mesmo tempo que essa busca pelo acesso de justiça é um valor extremamente importante em certa medida ela trouxe um problema que nós enquanto estrutura partindo de um pressuposto tradicional de que compete ao poder judiciário resolver problemas de convivência humana de forma imperativa e substituindo a vontade das partes veja é incapaz de resolver é incapaz de dar essa resposta e aí a importância de buscarmos novos caminhos me parece que nesse aspecto o Paulo já disse isso a Ju também o CPC 2015 veja parêntese não que eu acredite que o CPC 2015 resolverá todos os problemas que nós temos não eu confesso que eu não acredito mas na lei enquanto varinha mágica capaz de mudar realidades isso por si só não é suficiente mas queira ou não queira no ambiente que nós temos próprio de um civil law onde a lei ainda é a principal fonte de alterações jurídicas no ambiente tradicional do nosso ambiente jurídico me parece que o CPC 2015 ele vem impregnado se bem lido de vários valores extremamente importantes para tentar dar uma solução diferente do que aquela tradicionalmente feita com uma jurisdição partindo do pressuposto de imperatividade e substitutividade e é só olhar por exemplo princípios como cooperação devido ao processo legal maximizado o contraditório maximizado a vedação de decisão surpresa veja o que o legislador está fazendo ele está chamando ele está convidando primeiro ele está reconhecendo a incapacidade do poder judiciário de forma autocrática resolver todos os problemas que lhes são postos e aqui é importante fazer um parênteses juiz é ser humano de carne e osso o Paulo embora fale com essa fluência é ser humano de carne e osso eu sei disso porque convivo com o Paulo então veja percebam que o juiz tem limitações como todos nós como todos nós então acabar com essa figura do juiz solipsista que julga sozinho que só quer saber de petições que não está disposto a fomentar ali o diálogo entre as partes não, esse não é o juiz que nos interessa mais pelo menos me parece que não é esse o juiz que o CPC de 2015 almeja é um juiz que seja capaz de facilitar um encontro entre as partes para facilitar a resolução consensual até porque resoluções consensuais a tendência é que elas sejam mais facilmente cumpridas do que resoluções impostas goela abaixo como disse o Paulo pelo poder judiciário de forma imperativa e substitutiva de vontades daí a importância então de valorizar esses valores de fomentar esses valores em especial a figura da cooperação e o sistema multiportas olhar para o poder judiciário como um caminho de solução de conflitos de interesse mas sem que isso seja estudante de outros caminhos e sem que o próprio poder judiciário fomente a saída do processo por outras vias que não há tutela jurisdicional como por exemplo soluções consensuais e aí vejo falando em sistema multiportas estamos falando em arbitragem estamos falando em transação e estamos falando em medidas portanto que partem desse pressuposto de consensualidade de democratização do discurso as partes precisam ser ouvidas as partes não devem se limitar a narrar fatos e fazer pedidos aquela máxima do Iura Novit Cura da Mirifacto com WTBI vejam isso ficou no passado aliás se é uma expressão que se apresenta até hoje em latim é sinal de que ela está na crônica é um belo sinal de que ela está na crônica que nós precisamos revisitar isso daí a importância de nós caminharmos para uma outra cultura não a cultura da imposição de respostas mas a cultura da pacificação diz o professor Kazua Tanabe o poder judiciário enquanto um facilitador para pacificar conflitos de interesse ou como prefere o professor Jerry Nunes da Federal de Minas Gerais que promova uma comunidade de trabalho onde todos os atores processuais estejam envolvidos em construir a melhor resposta possível para o caso preferencialmente de forma consensual preferencialmente de forma consensual ah Diego mas isso é utopia você é um sonhador vejam não há dúvida que há um certo utopismo aqui não há dúvida quanto a isso por isso que na minha opinião não basta alteração legislativa nós precisamos com isso mudar a cultura da importância de eventos como esse para a gente debater o tema para que os futuros operadores do direito os novos advogados os novos juízes os novos embargadores procuradores promotores saibam dessa nova realidade da importância dessa nova realidade para o cumprimento do seu papel dos seus diferentes papéis dentro do universo jurídico em especial do universo jurídico tributário feitas essas considerações entendido o porquê do problema e o porquê da necessidade de solução é importante destacar que quando nós falamos aqui em negócio jurídico processual eu estou falando de um instituto distinto da figura da transação e para quem conhece o instituto do njp e para quem conhece o instituto da transação e que ouviu a juí e o paulo falarem a respeito já ficou muito claro quando nós falamos em transação o meu objetivo é resolver o conflito de interesse que está lá circunstancialmente materializado em um dado processo administrativo ou judicial já o negócio jurídico processual não em princípio o negócio jurídico processual não tem por escopo resolver o direito ou material em si mas tem por escopo resolver alguma questão de caráter procedimental de caráter processual para o melhor andamento do processo para que se de fato a tutela jurisdicional for o caminho inexorável para a solução daquele problema para que ela venha da melhor forma possível da forma mais bem qualificada mais célere e efetiva possível então percebam que o negócio jurídico processual ele se alimenta do processo diferentemente diferentemente da transação que tem por escopo exatamente solucionar um conflito de interesse e consequentemente pôr fim ao processo então percebam que são institutos que embora pautados pelos mesmos valores tem suas diferenças e aí vejo meus amigos e amigas quando nos voltamos ao texto legal quando nos voltamos ao artigo 190 do código de processo civil fazemos lá que é possível celebrar negócio jurídico processual versando sobre direitos que admitam autocomposição que é bem diferente é importante aqui registrar de direitos indisponíveis eu posso ter direitos indisponíveis passíveis de autocomposição um exemplo corriqueiro que a gente vê dia a dia dos fóruns alimentos o direito de ser alimentado é indisponível mas eu posso pactuar a respeito do quanto do alimento que será pago mensalmente perfeitamente perfeitamente direito indisponível porém passível de autocomposição então percebam e aqui é um outro parênteses importante eu vi o questionamento a respeito de arbitragem em matéria tributária em disponibilidade da coisa pública vejam meus amigos precisamos virar essa página quando falamos aqui em interesse público estamos falando em interesse público primário interesse público da coletividade como um todo coletividade aqui o interesse da vida em polis numa perspectiva aristotélica do tempo não interesse público secundário da fazenda pública enquanto parte a fazenda pública tem que se interessar não só em abastecer os cofres públicos a qualquer custo e vejo muitas vezes gastando rios de dinheiro numa perseguição de um crédito que ela sabe que está fadada em sucesso vejo quantas vezes aqui eu tenho certeza quantas vezes aqui a Juliana não se deparou com uma execução fiscal na qual ela oficiava e que o resultado seria negativo quantos e quantos casos no tramitário perante o cartório que o Paulo preside e que ele sabia que o resultado final daquilo seria a inefetividade e aliás nesse aspecto é importante a gente aqui prestigiar algumas medidas que vem sendo adotada em especial pela Procuradoria da Fazenda Nacional no sentido de racionalizar a perseguição do crédito tributário aí sim pensando em interesse público primário e não só interesse público secundário interesse público secundário é você ter inteligência de saber que crédito vai perseguir de um credor adimplente um crédito que já não está lá na bacia das almas para falar um português bem claro que financeiramente de fato vale a pena em que o molho não fique mais caro que o próprio peixe tudo isso tem que ser pensado isso é defender interesse público enquanto coletividade não só interesse público secundário de ajuizar execuções por ajuizar execuções para dizer que olha estou cumprindo aqui meu ofício não é esse o papel do agente público que nós queremos alguém que simplesmente se limita a cumprir formalmente seu papel nós queremos alguém que de fato traga ações efetivas para o erário público e para a administração pública e aí percebam que o NJP ele vem nessas hipóteses em que eu tenho direitos passíveis de autocomposição e que eu não tenha abusos que eu não tenha soluções abusivas eu poder as partes dialogarem fazendo ajustes nos procedimentos como por exemplo escolher em conjunto um perito imagina lá uma discussão o Paulo mencionou aqui insumos piscofins vejam eu vou precisar de um bom perito muitas vezes para entender lá o procedimento que acontece no processo de siderurgia as partes não podem sentarem dialogarem e pactuarem vamos escolher um bom perito em comum por que não ou uma questão contábil um parecer contábil olha vamos pegar o professor Iudíssimos por exemplo em comum acordo por que não perceba então a importância do diálogo também no âmbito do processo até porque isso aproxima as partes e quem sabe não faz com que as partes com base essa primeira aproximação não possam de forma consensual então chegar a uma resolução do próprio problema em si onde aquele processo está materializado e partindo dessa perspectiva nós encontramos dois tipos de negócios jurídicos processuais apesar de parecer paradoxal nós temos o negócio jurídico processual pré-processual e o negócio jurídico processual incidental o NJP pré-processual é aquele que é estabelecido entre as partes antes mesmo da existência do conflito de interesse materializado do processo por exemplo no âmbito tributário algo extremamente inteligente por parte da procuradoria da fazenda nacional portaria PGFN 33 e 18 em que eu posso ofertar antecipadamente garantia acabou com aquelas antigas cautelares de antecipação de garantia e que depois do CPC 2015 para algum seria ação ordinária para antecipação de garantia com tutela antecipada veja acabou porque agora eu vou lá sento com a procuradoria apresento espontaneamente previamente um bem óbvio um bem com liquidez um bem que de fato seja eventualmente lá na frente se necessário passível de liquidação não adianta eu querer ir também sem falar com a fazenda olha estou aqui te indicando um monte de torno velho para você para garantir teu débito de 100 bilhões veja e aí depois sair reclamando do procurador que não tem disposição em negociar mas de fato bens que sejam suficientes para evitar mais um litígio e veja um litígio que não resolve problemas é um litígio pelo litígio para emissão de certidão de regularidade fiscal até que eu tenha o juizamento de execução fiscal é o quase um litígio pelo esporte de litigar e também isso bom dizer em razão de muitas vezes de uma conduta da procuradoria da fazenda e aí de diferentes níveis no sentido de segurar ao máximo o ajuizamento do débito para que isso sirva como instrumento de opressão para que o contribuinte busque a realização daquele débito porque ele fica impedido de emitir de certidão tem o título protestado ele é negativado e etc então veja eu tenho problema nos dois lados e é por isso que nós podemos reconstruir essa perspectiva para aproximar as partes e não distanciá-las e quando eu falo em NJP incidental aquele que é estabelecido no transcorrer de um processo e aí nesse sentido eu também faço aqui menção aos senhores a portaria também da PGFN 742 de 21 de dezembro de 2018 que regula que disciplina no âmbito da PGFN o negócio jurídico processual incidental e dentre os dispositivos um que eu sempre gosto de destacar e que o Paulo já comentou aqui é a questão da possibilidade de apresentação de um plano de amortização do débito fiscal que eventualmente pode ser fruto de uma penhora de faturamento você sentar na mesa com a procuradoria e dizer olha está aqui meu balancete está aqui meu balanço o débito é gigantesco mas eu quero de alguma forma regularizá-lo eu quero de alguma forma amortizar esse débito e eu consigo diante aqui das minhas manifestações contábeis eu consigo ofertar em garantia tantos por cento do meu faturamento vamos negociar mas esse valor não é suficiente para liquidar o débito vejam eu não estou querendo aqui pagar o débito necessariamente eu não estou querendo aqui fazer uma transação estou querendo aqui celebrar o negócio jurídico processual com o escopo de amortizar minha dívida e consequentemente ter possibilidade de me apresentar com regularidade fiscal sobrestamento da execução emissão de certidão de regularidade fiscal de modo que eu posso em alguma medida tentar retomar minha atividade de uma forma mais salutar e aí quem sabe com isso em um dado momento de fato liquidar esse passivo tributário ou até por que não conjugar o NJP numa situação como essa como uma transação individual por que não então percebam que e aqui é caminhando para minha fala final me parece que nós não vamos resolver velhos problemas com velhos mecanismos se nós queremos resolver o problema que é velhíssimo que é o problema da sobrecarga do poder judiciário nacional nós vamos ter que nos reinventar e pensarmos em novas soluções e vejam e aí encerro minha fala aqui até porque eu acho que eu já cheguei no meu limite de tempo e vejam para tanto é importante abrirmos estarmos dispostos a mudar abrir a cabeça para o novo e não como bem pontuou o Paulo simplesmente ser relutante tudo aquilo que é novo e vejam isso é da natureza do ser humano o ser humano ele é resistente a mudanças porque é muito mais cômodo ficar do jeito que está mas vejam o novo pode sim ser muito bom e pode sim trazer algo que é muito benéfico ah Diego mas o NJP não resolve todos os problemas é óbvio não é varinha mágica a transação não resolve todos os problemas é óbvio não é varinha mágica a arbitragem tributária não vai resolver todos os problemas mas são outros mecanismos para que nós tentemos resolver os problemas e vejam mecanismos que estão sendo ainda calibrados são mecanismos novos no ambiente tributário e que precisam de tempo para maturação e calibração e aperfeiçoamento então eram essas as considerações que eu queria tecer aí tem o meu contato no link do camp site vocês conseguem lá redes sociais contato artigos canal no youtube enfim estão todas as mídias sociais para quem tiver interesse em continuar esse diálogo em uma outra frente muito obrigado Diego agradeço também a sua exposição parabéns pela clareza e pela assertividade aqui sobre os temas queria até a gente não tem nenhuma pergunta formulada aqui no nosso campo próprio dos das questões dos participantes daí porque eu vou tomar a liberdade até de provocá-los sobre sobre a questão você deu o exemplo da portaria 33 da PFN eu acho que assim até falava semana passada num debate que a gente teve na PET na especialização lá do Caio Tacano que pra mim a portaria 33 eu acho que foi o grande divisor de águas nessa postura mais próxima que a gente tem tido na interação com a procuradoria da fazenda nacional sobretudo que eu participei na época dos eventos das palestras que a própria procuradoria da fazenda nacional fez em diversos em diversos fóruns lembro na apresentação da GV que foi feita ainda no grupo de estudos da professora Tatiane quando foi apresentada a portaria 33 pra gente eu acho que ela foi pelo menos no nosso dia a dia lá no escritório eu costumo falar que foi um divisor de águas porque as cinco ações que a gente ajuizava no mínimo semanalmente pra antecipar garantia elas deixaram de existir porque a gente faz o requerimento pelo regularize e as vezes aqui em São Paulo mesmo de um dia pro outro a gente tem a oferta antecipada apreciada e a garantia verbada no sistema do cliente e eu tenho isso assim como uma grande inovação pra gente pro dia a dia do advogado que atua no contencioso tributário fez sim uma grande diferença porque eu até costumo falar a gente tinha a gente tinha a questão dos honorários advocatistas dos honorários de sucumbência que a gente efetivamente podia ganhar nessas ações né mas é o tipo de ação que pra gente pro escritório não era interessante ficar ajuizando porque era trabalhoso extremamente consumidor de energia em todos os sentidos né a gente lotava também o judiciário porque eu estava sempre lá na ou na vara cível ou nas execuções fiscais federais existe até hoje às vezes algum conflito sobre qual que é a vara competente pra processar esse tipo de ação a gente perdia muito tempo era um estresse sem fim porque CND é a vida da empresa é o dia a dia da empresa e esse é um exemplo concreto de da nova faceta da Procuradoria da Fazenda Nacional que surtiu efeito aqui no dia a dia dos contribuintes né no dia a dia dos dos advogados e eu boto em minhas preces todos os dias a portaria 33 e a a a a a possibilidade a abertura que a Procuradoria da Fazenda Nacional nos deu com a utilização desse desse meio eu sei que eu sei que o Paulo também gosta disso porque eu sei que diminuiu muito o volume de ações lá nas nas execuções fiscais federais né porque num dado momento a gente ajuizava na cível e aí depois a gente teve que passar passar a juizar nas execuções fiscais federais e agora nem isso é preciso então é o tipo de honorários de sucumbência que a gente abriu mão com com sem nenhuma excitação que é o tipo de ação que a gente não queria entrar né era uma perda de energia e eu acho que o grande divisor de águas veio aí e veio com toda essa nova roupagem aí na na interação entre contribuinte e fiscos é sobretudo aqui falando especificamente da Procuradoria da Fazenda Nacional né sem dúvida Ana eu vou falar aqui que eu também sou muito entusiasta da Portaria 33 e não só pela oferta antecipada de garantia mas acho que a Portaria 33 tem o PRDI né que veio assim como uma forma de permitir essa esse controle de legalidade onde o próprio contribuinte ele ele tem esse canal de contato né com a administração tributária algo que fazia com que o o litígio fosse muito exacerbado porque embora o contribuinte sim surgir sobre uma eventual inscrição indivindativa fosse uma possibilidade essa possibilidade sempre existiu né apresentar um requerimento na via administrativa ele não era apreciado e isso acabava a gente não tinha assim o procedimento pra isso estabelecido como o Diniz colocou e eu concordo em gênero número e grau ainda que a gente tenha um sistema de procedente próprio a gente ainda é muito vinculado né essa necessidade de tudo estar na lei tudo está milimetricamente delimitado e realmente é a Portaria 33 ela trouxe isso né ela traz a a a discriminação desse desse procedimento que o contribuinte deve é seguir dentro do do prazo ali estabelecido pra rever é valores inscritos em dívida ativa por meio da apresentação do PRDI e assim os resultados são enormes e isso são muito satisfatórios né em relação a a alacatamento do pleito do contribuinte isso é importantíssimo porque evita honorários numa esfera judicial evita execuções prescritas sendo ajuizadas evita é é até questões relacionadas a a outros outros pontos é que passavam mesmo a gente sabe que hoje é esse controle né de quem deve pra fazer da cor é automático e muitas vezes há há informações que acabam se cruzando e você ajuiza um crédito tributário já pago objeto de algum parcelamento alguma coisa isso acontece e hoje em dia esse canal que o contribuinte tem de apresentar esse pedido de revisão de dívida escrita permite né que esse tipo de que esse controle de legalidade se dê por provocação desse contribuinte né então além obviamente da antecipação da garantia que pra mim é um é um passo assim enorme e tem um estudo feito que me foi apresentado até pela Maria Rita Ferraguti que foi feito é pela Zabeta lá no 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 como é que chama Paulo eu sempre esqueço no Getap no Getap onde ela fez um ela fez uma pesquisa sobre a oferta antecipada de garantia com as maiores empresas do do país e chegou-se a conclusão exatamente essa que você acabou de colocar que assim não valia não valia a pena pros escritórios entrarem com essas ações de oferta antecipada de garantia é é um valor que se assim de era muito trabalho pra pouco retorno e ao final uma crítica que foi feita que isso ficou muito no meu radar é assim ainda essa falta de confiança muitas vezes o contribuinte que ainda busca a tutela jurisdicional porque a gente sabe embora você possa apresentar oferta antecipada de garantia nada impede que você busque a tutela jurisdicional quem busca muitas vezes porque está muito apertado naquele prazo para renovar uma cnd e precisa do reconhecimento daquela garantia e tem receio que a administração tributária não responda no prazo que aquele contribuinte necessita mas vejam me parece que é uma é uma são razões outras que que levam esse contribuinte a procurar o judiciário mas não porque ele tenha algum receio que o seu pedido não vai ser apreciado ele vai ser apreciado mas tem um prazo ali para apreciação e às vezes a gente sabe que o contribuinte precisa de uma resposta muito rápida e normalmente ele deixa para a última hora mesmo eu sempre brinco que quando chega aquele nossa mas a minha certidão vou participar de uma licitação eu preciso dela para depois de amanhã nossa mas teve seis meses para renovar e assim precisa vir dois dias antes para pedir essa renovação eu sempre acho bem eu sempre brinco que eu falo nossa tudo parece que conspira contra e eu sei que essas situações acontecem mas assim aquele contribuinte que tem a sua vida muito bem organizada bem assessorado e consegue ter esse controle certamente o uso da oferta antecipada do PRDI vai trazer o resultado que ele almeja sem sombra de dúvida então também sou entusiasta e eu sei que Diego e Paulo também são até Ju a Zabeta participou desse debate a semana passada e a gente falou sobre a questão da oferta antecipada e do impacto no dia a dia do advogado e das empresas que utilizam muito esse instrumento e hoje no começo efetivamente às vezes a gente ajuizava a ação de antecipação de garantia porque eliminar saia mais rápido para verbar garantia no sistema mas hoje a gente nem se cogita isso porque tem sido apreciado efetivamente com muita com muita celeridade esse tipo de oferta antecipada tem também o PRDI que a gente tem feito bastante uso também acho que os advogados dos contribuintes tem lançado mão bastante do PRDI e que para a gente é a nova versão eu não sei se é da época de vocês mas eu sou da época do envelopamento que a gente fazia isso é uma época trágica e mais trágica era a gente aqui em Petra MS para ser aberto ou para ser apreciado o envelopamento então assim tudo isso foi resolvido mas eu lembro bem dessa sua fala quando veio a Portaria 33 é muito isso a PRDI vai virar um novo envelopamento pelo amor de Deus isso foi lá em 2000 quando eu virei procuradora não isso não vai acontecer e realmente não acontece não vejo o PRDI gerando litígio ao contrário e eu acho que também um ponto super importante da Portaria 33 é a questão do anjuizamento seletivo eu acho que a gente fala pouco disso ele está previsto na Portaria 33 não é a principal medida a gente até agora vai lançar nós três aqui participamos a segunda edição do livro Inovações na Cobrança do Crédito Tributário já está no forno a RP vai vai publicar eu acredito que no próximo mês já sai e nesse livro eu, Diego Paulo temos artigos e a gente trata praticamente o livro inteiro da Portaria 33 e é bem interessante que o anjuizamento seletivo ele está lá no finalzinho mas ele é determinante ele é determinante para a forma como a Fazenda Pública se posiciona hoje nos processos de execução fiscal e o Paulo ele vive isso na prática e sabe a Fazenda ela eu vi uma pergunta no chat aqui sobre porque o interesse público é coisa pública é coisa pública até um ponto eu sei que é coisa pública mas se a lei permite a gente não pode gastar dinheiro ao invés de receber então quer dizer a cobrança dessas inúmeras execuções fiscais traziam mais ônus do que bônus então o que é melhor vai usar outros meios de cobrança indireta protesta deixa escrito no cadim que foi bem aquilo que a Pilar colocou buscar outros mecanismos e não pensar que o poder judiciário é a tábua de salvação para o recebimento desses valores então assim o ajuizamento seletivo para mim ele assim é determinante porque eu fiz um levantamento há pouquíssimo tempo atrás por conta de uma sustentação oral que eu tive que fazer e ficou assim muito claro até quatro anos atrás a Fazenda ajuizava 60 mil execuções fiscais por ano só que em São Paulo e hoje em dia a juíza 2 mil quer dizer o resto não quer cobrar claro que quer mas está oferecendo formas que são muito mais exitosas para a satisfação do crédito do que entulhar o poder judiciário com e transformar isso é uma fala do Paulo que me marca sempre né transformar o juiz em que para ficar lá buscando coisas que a própria fazenda não consegue achar endereço um bem que não existe porque ninguém indicou aquilo a existência daquele bem não é Paula então levar para o judiciário aquilo que tem alguma algum indício de êxito aí sim você corre atrás e tenta essa via um olhar estratégico né Ju acho assim uma pergunta a gente está no ambiente aqui de advogados é só perguntar para os colegas quando chega um cliente no seu escritório você não vai dar uma recomendação se estrategicamente vale a pena aquela demanda ou não o que a procuradoria da fazenda tem que ajuizar a ação para tudo executar todos os créditos tributários inscritos em dívida o que ela não pode ter um olhar estratégico e ver o que de fato financeiramente vale ou não vale a pena porque é isso muitas vezes fica muito mais caro o que eu vou ter lá na frente quanto custa a hora de um procurador da fazenda nacional quanto custa a hora de movimentar a estrutura da fazenda da procuradoria da fazenda nacional e em paralelo movimentar o poder judiciário né então o custo que isso tudo tem muitas vezes um crédito que a gente sabe que está fadado aí na efetividade e que ainda por cima pode eventualmente gerar uma sucumbência porque é um crédito prescrito é um crédito decaído né então nesse aspecto me parece que essa análise prévia o PRDI também extremamente salutar nisso e percebam mais uma vez né e aqui acho que eu vou reforçar isso a importância da mudança de paradigma né o Paulo e a Ju com certeza vão se lembrar a gente debateu muito a portaria 33 lá atrás e vejo o primeiro pelo menos falo por mim isso né o primeiro posição peraí mas garantia garantir crédito tributário com a fazenda pública sem intervenção do poder judiciário não não isso está errado peraí não é assim e olha só né a gente está falando que isso hoje que bom vai funcionar a gente falava né não vai funcionar isso não tem como mas imagina de jeito nenhum o procurador vai querer né arrancar meu rim aqui né não olha só como a coisa evoluiu e como hoje a gente dá graças a Deus que existe esse instituto e que a gente não precisa mais socorrer do poder judiciário para isso então percebam é óbvio também a portaria foi objeto de debate uma primeira versão dela foi muito criticada né os outros atores ali foram chamados para debater e aí isso foi tudo aperfeiçoado e é esse esse é o jogo acho que é assim que as coisas tem que caminhar mas olhando para frente não olhando para trás processo né Diego foi um outro processo de de amadurecimento das instituições eu eu acho que esse argumento do do interesse público que sempre aparece nesse tipo de de discussão tem muito a ver com uma noção muito tradicional de interesse público eu acho que o interesse público está em arrecadar para construir o que a gente precisa de tributo mas não arrecadar a qualquer preço a qualquer custo e também não tentar arrecadar onde não funciona onde não opera onde não colhe permite o diálogo né como tem sido aberto o que a administração pública faz melhor do que o judiciário deixar com a administração pública o que o judiciário faz melhor deixar com o judiciário eu acho que essa visão tradicional do interesse público ela é muito ela amarra ela amarra as instituições e impede o amadurecimento e eu acho que como todos falaram acho que a abertura da transação e essas novas portarias deixam claro que existem outras maneiras de viabilizar o interesse público acho que inclusive que a gente tem que testar mais para e depois fazer as correções necessárias porque vão ser necessárias necessárias correções isso é parte dessa ideia de processo não judicial mas processo de criação de soluções inclusive partilhei aqui no chat alguns artigos entre eles tem um artigo do Heleno muito interessante que ele faz uma análise bem bacana a respeito dessa história de interesse público e para a gente fugir dessa perspectiva tradicional quem tiver interesse sugiro que leia e eu vou partilhar aqui também a apresentação que eu fiz agora há pouco para quem tiver interesse também era isso que eu ia te pedir Diego Pilar também se vocês puderem partilhar aqui no chat o acesso para os participantes poderem acessar essa apresentação de vocês o debate está super interessante mas a gente chegou efetivamente aqui na nossa hora limite e eu preciso agradecer aqui a todos os palestrantes a todos os participantes do nosso painel o elevado nível aqui do debate das exposições agradeço pela troca de ideias eu acho que em nome de toda a comissão de direito tributário que eu aqui represento agora e também aos colegas da comissão de compliance eu queria parabenizar todos os palestrantes reforçar que foi uma honra vocês terem aceitado o nosso convite para dar essas excelentes palavras e nos ensinar sobre todas essas questões que fazem tão parte do nosso dia a dia aqui na atualidade agradeço de verdade e agradeço pela participação de vocês obrigada tchau tchau boa noite boa noite tchau iago iago tchau 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 tchau